Tudo pra você, quem mandou foi a filha Monique e o assessor Rafael. Olha lá, esse telegrama se passa numa falsa gravação de videoclip e a Inês Brasil ficou famosa na internet com o seu vídeo de inscrição para um reality show, que é considerado um dos mais engraçados desse ano o vídeo dela. E ela foi convidada para cantar e dançar ao lado da MC Joy. Na verdade, essa atriz loira aí não é MC Joy, é a nossa atriz. Então aí DJ, faz favor, vamos fazer esse teste aí, vamos, vamos. Olha lá. Oi, olha o som, o som na caixa. O diretor fazendo o teste e tal. Ô, Jorge, vai ensaiando com as meninas que eu vou vir aqui. Tá bom, vai fazer isso, pode deixar. Oi, tudo bem? Chegou o diretor, que é ator. A gente já começa dando uma voltinha. Pronto, chegou a Inês. Inês Brasil, tudo bem? Depois eu vou sair em mim, meu amor já tô. Ah, que legal. Então, aí eu tô vendo que você tá bombando lá no Rio de Janeiro, né? Foi na hora. Ah, legal. Aí, logo. Desde a Alemanha, desde quando nasci, graças a Deus. Que legal. Que legal. Que legal. Então, eu trouxe pra fazer um clipe pra você. A MC Joy. MC Joy, faz favor, faz favor. Ah, tudo bem? Isso. Bem, graças a Deus. Prazer todo mundo. Prazer mesmo. A MC Joy também, ela tá bem aqui em São Paulo também, tá com uma, né, com evidência também. Então, vocês vão, eu quero, eu quero um clipe assim. É bem legal. Ela vai fazer a segunda voz da MC Joy. Vamos devagarzinho, conversar tudinho gostosinho. Tranquilo. Cheguei agora, é claro. Então, você vai lá, isso aqui, isso tá aqui, ó, a sua música, tá aqui o seu refrãozinho, tá? Inês Brasil, Inês Brasil. Aqui, Inês, Inês Brasil. Não, porque tá chegando agora, porque de manhã, eu acho que foi na primeira, tudo que é a primeira vez, a gente vai de manhã. Depois, entende? Então. Também tem que ter paciência, porque eu cheguei agora, depois vai ficar, entende? Então, vamos lá, maquiagem, vamos lá. Vamos lá. A Inês Brasil é muito confiante. Não, na maquiagem eu não vou deixar. Ela fala bastante. É só pra dar um, só pra tirar o brilho da câmera, por favor. Mas muita maquiagem não vai fazer. Eu preciso que você só tire o brilho por causa da câmera. Ela não quer fazer maquiagem. Então, vamos lá? Vamos, eu não quero mais. Eu não gosto disso. E você vai lá. Eu não faço isso. Você não. Dá licença. Ela chegou a você com o maior amor. Não sei se é porque você é mais nova do que ele. Mas você chegou com o maior amor. Oi, Inês. Entendeu? Eu não gosto de você. Vai lá. E ele tá fazendo isso. Eu não gosto. Não sei. Pô, mas ele também tem que falar. Tudo bem, Inês. Olha, ela também me platou com o maior carinho. Não, mas você tá sem mim, ó. Vai lá, pô. Senhor, não é meu pai. Então, sabe qual é? Desculpa, gente. Fui. Me desculpa. Eu posso pedir desculpa pra você? Eu também sou filha. Não vai dar mais. Eu não gosto disso. Não, mas só pedir pra você tirar o brilho. É de 18 anos de Alemanha. Tem responsabilidade. Ele deixa, não pode ficar com brilho. Poxa, não. Sobre o brilho, ok. Mas nem aquilo que eu tô falando. É, amorzinha, que é Brasil. Entendeu, gente? Oi? Posso pedir desculpa pra você? Você não aceita desculpa? É lógico, não é isso. Brasil, seja o que for. Entendeu? Eu gosto de carinho também. Nós temos que ter carinho. Inês. Inês, calma, gente. Eu tô pesado com ela. Não é porque o senhor vai pra cá, porque a gente tem que ficar igual um escravo. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não sou disso. Olha pra mim, eu não preciso ficar igual uma cachorra pra ninguém. Meu ex-marino é riquíssimo na Alemanha. Eu não rebate pra eles. DJ, sou. Ah, tem que ter coreografia. Não foi salado. É, não. Não precisa coreografia. Ela decidiu fazer uma gravação. Só pelo fato, só no comecinho, que a gente só vai fazer o reboladinho. Isso, ô bonita, calma. Não, relaxa. Vai fazer. Eu sou assim. Isso. Então vamos lá. Não, você tem que deixar eu rebolar do jeito que eu gosto. E ela rebolar do jeito que ela gosta. Agora que ela decide fazer, fica pra mim. O meu rebolar do você, não é não? Que sexualidade. Não. Ok. O meu jeito de rebolar, igual você quer que eu fale como você quer. Eu também não posso falar. Vamos lá, então. Outras palavras. Ah, aceita também. Sou, sou, DJ, faça por favor. Igual meu pai, não é? Só que é o que ele gosta. Não, tem que ser como eu quero, minha filha. Mas então também faz o que eu quero. Ou então os dois vão ter que se separar agora. Som, som, som. Atenção, ação. A ação. Vamos lá. Vai começar. Vai gravar o clipe. Cantando. E vivo o silicone, e vivo o silicone, aquilo que é do homem. Bicho nenhum come. E vivo o silicone, e vivo o silicone, aquilo que é do homem. Vocês bolaram isso, né? Bicho nenhum come. Todo dia eu rezo, pro santo silicone, atirei o pau. Para, 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 para. Para, para. É claro, ele tá certo. É a primeira voz que eu dei agora. É claro que não vai sair certo. Som na caixa aí, faça por favor. Ai, DJ. Vai logo, mais ensaio. Vai logo. Vamos lá. Vamos, ação, ação, vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ação vocês aí atrás também. Sexualidade, eu quero firmeza. Vai, bailarino. Vamos lá, emoção. E vivo o silicone, e vivo o silicone, aquilo que é do homem. Bicho nenhum come. E vivo o silicone, e vivo o silicone, aquilo que é do homem. Bicho nenhum come. Isso, encosta, 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 encosta pertinho. Aí, é aí. Todo dia eu rezo, pro santo silicone, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. O silicone é minha vida, ele me salvou. Ela tá achando que é sério, né? Tá gravando, tá fazendo um clipe, olha lá. Diretor, ela tem que fazer um pouquinho mais contente, ela tá muito séria. Não é sério, eu cheguei agora. Deixa você ir cantar minhas músicas em alemão, e eu mandar, tu no alemão, mandar igual fala alemão, 18 anos, tu vai falar, peraí. Nós estamos no Brasil, não vou cantar nunca em alemão. Então eu vou mandar minha música agora pra você em português, falar. Eu tô, eu tô, eu tô, Fanny, que tá certo. Eu tô... Fala demais, a gente tá atrasando. Não, eu ia falar demais. Não, Maritão, eu tô falando. Ei, 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 peraí, peraí, peraí. Mas você não falou, você não falou que nós estamos lá? Fala demais, senhora, tá falando muito, eu preciso. Então, Maritão, eu tô falando, a gente tá no Brasil. Se você mandar também minha música, tem que treinar, entendeu? É, diretora, ela podia dançar um pouquinho mais fácil, menos a gente poderia interagir mais, ser um pouquinho mais fácil. Então, então, para de chocar, agora pra começar e a gente fazer tudo. Vambora agora falar. Mas eu concordo, você não dança nada. Tá bom, então manda ela começar, então, e vambora fazer tudo, tá bom? Respeitar o que você manda, e menos conversa e botar profissionalidade. Vambora fazer isso, tá bom? Ô, Pereca, o clipe é meu. Tá bom, então vambora fazer, Perelecona. Então vamos, Pereleca. Sou Perelequinha, com a sua maguinha. Felizmente, silicone, bom viagem. Graças a Deus, eu sou natural. Eu não, silicone, mas tô feliz, os homens gostam. É, do meu jeito também, os homens gostam muito. Graças a Deus, aleluia. Amém. Por isso eu casei com um homem doido e dor azul. Por isso que nós somos brasileiras, né? Então, segura a Marim Bahia, mona, amor. Nós estamos nas batidas. Segura a Marim Bahia, mona, amor. Olha, pode chamar os advogados, eu quero o meu carro, Monique. Agora eu quero ver quem vai trazer ela de volta. Eu não aceito ela fazer isso comigo. Ela tá ali falando o que eu falo muito, ele tá... Ela disse, não me bate que eu tenho advogado. Se o senhor me der porrada, ele não pode me bater. Que bater? Não me bate a mão, não me bate, Monique, manda ele sair daqui. Eu chamo o meu advogado na Alemanha, eu chamo a... Todo mundo. Nem teu tinto. Tá gaguejando. Eu não quero, eu não tô chamando que ela é gorda. Eu não quero mais, Monique, se você me ama, sai fora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, fala na minha cara, essa não é barraqueira. Vem aqui, fala na minha cara. Barraqueira? Vem aqui. Olha, que Deus te abençoe. Amém, a nós. Mas eu não gosto de diminuir ninguém. Com certeza. Se eu estou com o Cicone, foi pra criar minhas filhas. Vem, fala na minha cara, vem, fala na minha cara. Eu não quero falar na tua cara, beleza? Eu não tenho coragem. Olha, não me arrasta, não. Ela... Monique, que tu é loira, eu não gosto. Tu também é de farmácia. Mas eu te respeito, tua minha filha. Ele tá gritando comigo. Vocês tão vendo, câmera? O meu ex-marido é o maior diretor. Monique, eu vou passar mal. Eu não gosto. Quando eu tô atacando ela, ela tá falando pro... Desculpa você e minha filha. Ela antes tava legal comigo, agora ela tá falando... Se você criticar meu Cicone, tu vai criticar a Xuxa. Tu vai criticar a Pamela. Calma, gente. Eu não critiquei, seus filhos. Se eu me bater, eu vou chamar meu advogado. Eu vou bater em você. O que vai te bater? Monique, eu não mereço. Eu sou cantora. Eu não gosto disso. Olha... Galota, Galota. Você tá sendo estrela, né? Estrela não. Tá, sim. Se eu fosse estrela, eu queria tirar os cracudos da rua. É o nome de Deus. Me desculpa. Tá todo mundo humilde aqui. Você tá sendo estrela. De estrela de quê? Se vamos morrer, minha irmã? Então... Vamos ser irmão. Então eu comecei... Todo mundo tranquilo. Olha, dá licença. Agora o senhor tá quieto. Porque a sua garota aceita o jogo do senhor. É, mas ela sabe dançar. Você não sabe. Meu amor, eu sou professora de dança. De tango? Não, tá. De tango, não. Mas e de funk? Você sabe dessa funk? Mas por que o senhor tá me arrasando tanto? Acho melhor o seu olhar de olho a olho. E falar comigo. Você fala muito. Eu falo muito porque eu tô falando... Ai, Ney, realmente, você fala demais. Deixa o dono do programa falar. Monique, fica quieto. Você não é a dona daqui. Como ninguém é dono do mundo. Dono do mundo é o Deus. Todo poderoso, milagroso, misericordoso. Mas me desculpa, você é meio estrelinha, né? Muito estrelinha. Eu pensei que você era outra pessoa. Fazendo um jogo comigo, garota, com os teus amigos. Eu não. Por que você tá me agredindo? Não, não, não. Deixa ela, meu senhor. Deixa ela. Ela não vai me bater. Eu não tô batendo. Não, ninguém vai bater em você. Eu não vou bater em você. Ó, não vou mais fazer. Olha a minha maquiagem. Que você, sabe o que você tá querendo aqui? Tu tá querendo numa que eu e as meninas aqui, elas estão quietas. Os garotos tão assim, não tem nada contra vocês. Como também não tem contra eles. Eu fui chamada. Cadê o Salminho? Mas se nem você pode... Ele é meu assessor. Pera aí, garota, por favor. Tudo bem. Eu não sei nem teu nome. Qual é o nome dela? Por favor, o nome da menina. Ô, piriguete. Já, piriguete. Elas vieram aqui pra fazer o trabalho que elas têm que fazer. Você não tá fazendo. Por que vocês têm que vir com amor, pô? Eu te entratei, amor. Eu também tô te tratando. Não tá. Eu quero fazer. Cadê ele, o dono? Aquele aqui. Você tá parecendo uma piriguete. Eu não sou piriguete. Eu não sou piriguete. Eu nem sei nem o que é isso. Eu morro 18 anos na Alemanha. O que é isso que ela tá me chamando? Não tô no Brasil. Esquece a Alemanha. Pelo amor de Deus. Não vou esquecer. E a Alemanha já era. Não é o... A Alemanha, quando eu falo... Dá licença. Sabe o que é a Alemanha, quando eu falo? É. São as pessoas. Eita. O Brasil, eu não aceito falar mal. Fala até o nome do Brasil mal. Mas quem faz o Brasil não é a gente. Quem faz a Alemanha são as pessoas. Agora nós somos. Eles me ajudaram com o pão de cada dia. Apesar nem do pão ferais do homem. Mas eu tô hoje no Big Brother. Vocês viram, desculpa. Eu falo assim, quando eu tô... Mas, nossa, você fala demais. Sabe quem foi que me ajudou? Demais, demais. Fala de ficar salingada pra você me respeitar. Começa a decorar a música. Não é assim. Decora a música. Então, o dinheiro não me compra. Olha só. Opa, pra moço. Isso é trabalho. Ó, moço, para com isso aí. Isso é de graça aqui. Para de televisionar, por favor. Isso, roupa suja, se lava em casa. Ó, você não me chama de louca. Vamos falar de gravar, então? E para de me chamar de louca. Peraí, Sabino. Ela fica louca, não. Porque se eu fosse louca, sabe o que eu faria? Eu teria coragem de ser criminosa. Decora a música, Tó. Decora a música. Quem é você? Pera ali, põe lá. Deixa. Ó, decora a música. Garota, quer parar? Tem que mandar eu decorar ele. Tu não é a dona do programa. Mas você não para de falar. E mesmo se ele não falar com o cara. Você não para de falar. Porque você me arrasando, falando que meu peito é silicone. Graças a Deus, tu tá na tua. Tu também tem um corpo bonito. Mas o meu também. Nós temos. Então. Você, peraí, Sabino. Você conhece quem é a Gisele Bridge? Gisele Bridge? Gisele Bridge? Ela é uma grinha. Você? Gisele o quê? Gisele Bridge? Gisele Bridge? Você é meia boca e você não vai gravar mais comigo. Tá bom, obrigada. A Gisele chama muito meia boca. Não vai gravar mais. Eu chamo ela de esqueleto, mas ela é feliz que ela é uma mulher. Não vai gravar mais? Ó, eu tenho duas filhas. Olha aqui, ó. E daí que você tem duas filhas? Olha o meu corpo. Olha aí, mas é. Graças a Deus. O meu corpo. O Lá tá bonita, fez uma filha bonita. Que o pai dela é lindo. Agora você tem que aprender mais. Tá bom, desculpa. É bacana você. Sabe o que é bacana? Agora teu chefinho tá assim. Sabe que tu tá assim? O que eu vejo, ele é bacana. Fala no texto. Não fala agora. O senhor vai mandar ele embora. Mas tudo que o senhor fizer mal com ele e com nós, o senhor vai ter que... Que Deus dê ao pro senhor. Bora, Sabino. Pede o meu. Vem aqui. Vem, vamos gravar. Vou pra Luciana de Mene. Vem cá, vem cá. A Luciana! Ela tá me espetando. O empresário, vamos gravar isso. Porra, Monique, tu vai ficar contra mim. Monique, você vai ficar contra mim. Eu não tô contra mim. O dinheiro não compra a gente isso aqui. A gente tá fazendo... Monique, eu pensei, pô, a piscina é legal. Cadê a menina? Essa menina aqui é um doce igual a você. Ô, Piriguete, vamos gravar. Piriguete? Vamos gravar. Piriguete é você. Vamos, Piriguete. Tu também é teu short. Aí eu bato pior. Faço pior do que você, cara. Você não para de falar. Você só fala, fala, fala. Então, vamos falar. Se você... Ah, Inês, pelo amor de Deus. Vamos falar no texto, então. Vamos falar no texto. Vamos lá. Vem, vem, vem. Olha, garota, Deus vai um dia te falar comigo. Ô, Carlinhos. Quando eu começar a tirar todas as pessoas, todos os cracudos da rua. Quando eu tirar os cracudos da rua, tu vai falar que Deus te abençoe pra mim. Isso. Porque tem muito milionário no mundo e não estão tirando eles da rua. E eu vou ajudar a minha família na voz de dar vocês todos também. Ô, Carlinhos, não tem outra pessoa, Carlinhos. Não foi. Vem, Deus. Vem aqui, vem aqui, eu vou contar uma coisa. Vem aqui, vem aqui, eu vou contar uma coisa. Olha, essa mulher, esse, ela, eles são bacana. Esse homem ali, ele gosta de botar as pessoas forçadas pra fazer as coisas. Aí, ó. Mentirosa, mentirosa. Ô, tira essas câmeras daí. Você é mentirosa. Eles vão botar YouTube. YouTube. YouTube, YouTube. Que mundo, que mundo, ela sai daqui. Deixa eu botar pra ela aqui. Garota, olha, primeiro, ó, gosto de... Eu não gosto de... Vinícius, deixa eu te contar uma coisinha. Olha só aqui, ó. Vinícius, aqui. É o Telegrama Legal do Domingo Legal. Vem aqui. Olha lá, revelou, revelou. Olha lá, ela tá com raiva agora. Você é perfeita. Não, não acredito. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu ler a data pra você. Calma, hein. Tô tremendo. Peraí. Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Atrás dela. Vamos descer. Ai, eu tô seca. Ai, Jesus. Não, agora eu vou bater. Pode bater. Pode bater. Que peça rara essa ideia, hein? Eu não agredo ninguém. Eu só queria correr. Eu não vi. Eu tô vendo a pessoa. Eu não sou mais respeitada do mundo. Gente, eu tô tão lento, hein? Desculpa, é brincadeira. É uma homenagem pra você, viu? Gente, ela respeita todo mundo e até mais, né? Desculpa, gente. Ai, eu pensei que ele me odeia. Olha, ele me odeia. Pô, Tô, Tô, Monique, eu traço todo mundo com amor. Glória a Deus. Vou ler a cartinha pra você. Calma, Inês. Eu querendo mexer gostoso, ele tu não vai mexer nada. É a melhor coisa. Mexendo. Agora eu vou. Ó, esse clipe não passou de uma brincadeira para te deixar irritada. Ai, meu braço tá bom. E quem pediu esse telegrama foi sua filha Monique e seu assessor Rafael. Inês, com essa sua energia e brasilidade, está conquistando o seu lugar ao sol. Continue assim, sempre humilde e dedicada. Muita sorte pra você. Um beijão de sua filha Monique, seu assessor Rafael e do pessoal do Telegrama Legal.